Ok, estão a ver o... a parte 3, não é? A parte 3... sim, sim, não... Vocês gostaram daquela parte que eu não consegui? Eu não gostei, gostava de ganhar. Só não percebi porque é que eu o perdi. E este filme também está um bocadinho agrariado. Olha... Veja o que eu faço... Só corre... O jogo EpiFest não fui eu que escolhi, foi uma... A minha irmã, já está muito crescido, já é adulto. Eu só sou adolescente. Ei, Fluffy! Você ready to collect some more stones? No stones? Agora eu tenho um sapato. Eu tenho que pegar os lindos. Não vai mais tempo! Vá, vai, cara! Sim, pro! Vá, vai! Sabe o meu não tem 또. Eu vou pegar os lindos. Nesse! Dostei. Não pode serássado! If I was going to choose a hero other... Hey, check him out! He's like our hero! Watch this! Cool! Ouch! Whoa! Woohoo! Yeah! Look at this! You're crazy? I'm just going to put it on. I have to play the game. Oh yeah. You're crazy? I have to play the game. O que é isso? Eu já posso ver O que é isso? Eles vão acabar com o que não podem ficar Olha Olha Aquele ó Esse é o primeiro nível Ele está assim a nascer de um anjo Taneu 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 Só que ele tem a me dar dança Isso é uma boa música E o que é isso? Eu vou ficar com o que eu estou Não me interessa O que é isso? O que é isso? Eu gostei Eu gostei O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Tchau.